O Romulo, a gente ficou aqui um longo tempo falando sobre o Paulo Pessolano, porque o Cruzeiro antecipou demais as conquistas, tanto o acesso quanto o título e tal, antecipou demais. E aí a gente ficava, bom, como buscar ou fazer com que os jogadores tenham motivação? Então, o que o Pessolano faz de tão diferente, que é claro, o time deu umas derrapadas depois das conquistas, absolutamente normal, mas no jogo contra a ponte, por exemplo, a contra a ponte foi goleada, foi né Nath? Não, o Novo Horizontino. Novo Horizontino, por exemplo. Então, aí o Cruzeiro vai lá e quando todo mundo imagina que a coisa vazia, dá o Cruzeiro, vai lá e goleia. O que ele especificamente faz, você que trabalhou com ele pela primeira vez agora, aliás todos do Cruzeiro, o que ele faz de tão diferente pra ter acontecido um resultado tão expressivo, de forma tão antecipada? Não, ele realmente é um treinador diferente, né? Por quê? Em que aspecto? Mentalidade. Mentalidade. Então, quando a gente é campeão e a gente conseguiu o título com seis rodadas de antecedência e todo mundo achou, até teve a brincadeira do Edu pedindo folga através das redes sociais e realmente todo mundo achou que nós teríamos folga no dia seguinte e o treino foi um dos treinos mais fortes do ano, então você percebe o tipo de mentalidade do treinador. Claro que não é fácil tu motivar um elenco, um grupo, depois que já conquistou tudo e depois de toda a pressão que a gente carregava nas costas. O Cruzeiro vinha de anos decepcionantes por vários fatores e quando a gente começa a temporada esse ano, a gente tinha um peso muito grande, uma pressão muito grande, então quando a gente consegue o acesso e consequentemente o título que a gente relaxa um pouco, que a gente cai em si, então a tendência realmente era todo mundo, bom, conquistamos, agora a gente tem que aproveitar porque o ano foi muito pesado. E aí durante as semanas ele pede para o nível de treinamento aumentar, então tu vê o tipo de treinador que é e não é à toa que no último jogo a gente ganhou de 4x1.